Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada Pirocada na xereca tá danada, então vem da xerequinha Os pitbull de raça vem, vem da xerequinha Os pitbull de rato é pirocada, é pirocada, na xereca da danada É pirocada, pirocada na vence da danada É pirocada, pirocada na vence da danada Coutinho se desce Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada, pirocada na xereca da danada É pirocada, pirocada na vence 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 da danada Pirocana, pirocana, você tá na danada Pirocana, pirocana, você tá na danada Foi lá no baile do doze que eu deixei de ser bobinho Levei a Tchuca Pupa, eu colhei pra ele e me faz Devagarinho, joga a cheira com a Nimi Devagarinho, joga a cheira com a Nimi Devagarinho, joga a cheira com a Nimi Devagarinho, joga xeringar, divagarinho, joga xeringar, 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 xeringar Coutinhooro aleijão Coutinho C del神 Coutinho aí Coutinho c dança Foi lá no baile do T yours e que eu deixei de ser bofi Bebei a chuca, puca, colhei pra ele Devagarinho, joga a xeraca em mim 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 Devagarinho, joga xeréxarim Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer satanagem O Manu do bar, ele quer satanagem Os irmão da firma, eles querem satanagem Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem satanagem A gente faz o bailão, elas querem satanagem Pode vir, vem com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o futebol, joga checa por vontade Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Para não, vem Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Tamo junto daquele jeito Vestindo o síndrome, escondindo tudo, papai Vem! Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranha, no grupo do A.S.A.B. O DJ do baile, ele quer satanagem O MC, ele quer satanagem O Manu do bar, ele quer satanagem Os irmão da firma, eles querem satanagem Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem satanagem As irmãs do bailão, elas querem satanagem Pode vir, vem com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o futebol, joga checa por vontade Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Para não, vem Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Tamo junto daquele jeito, vestindo o sítio Explodindo tudo, papai Tio João Tio João Bota as duas mãos no chão De quatro centafos cima Bota as duas mãos no chão De quatro centafos cima Machuca, machuca, machuca Essas meninas Machuca, machuca, machuca Essas meninas Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Um, quem não tá mais cheio num cachorro Quando eu faço um embaçador Ela, cê, tá rebolando Cê, tá rebolando Ela, cê, tá rebolando Ela, cê, tá rebolando Ela, cê, tá rebolando Cê, tá rebolando Ela, cê, tá rebolando Tá rei, tá rebolando Coutinho C10 Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Ela se tá rebolando Ela se tá rebolando Tchau, tchau.